Ricardo Barracks, O Amor do Brasil Vou escrever uma canção Uma canção de amor Espero que ela seja tão linda Assim como você Vou deixar meu coração Falar por mim Vou esquecer a razão E ser só emoção Pra quando você me ouvir E nunca mais me esquecer Compreender o meu amor E que eu não vivo sem você Pra quando você me olhar E ver de um jeito diferente E sou um homem apaixonado E por você estou carente DJ Reinaldo, revistas, produções e eventos Pra quando você me ouvir E nunca mais me esquecer Compreender o meu amor Eu não vivo sem você Pra quando você me ouvir Pra quando você me olhar E ver de um jeito diferente E sou um homem apaixonado E por você estou carente E por você estou carente E por você está me ouvindo E por você está me ouvindo E por você está me ouvindo Ricardo Barratos O amor do Brasil Eu estou ficando alucinado Apaixonado Apaixonado Sem poder dizer Tem andado-se meio calado Escondendo o olhar Pra ela não perceber Ela mexe com meus sentimentos Eu conto as horas querendo te ver Essa paixão mudou a minha vida Meu Deus, eu não sei Deixei acontecer E agora Fico sonhando com essa mulher E é tão forte as batidas no peito Meu Deus, quanto ela está perto de mim Professora Não me julgue se não entender O sentimento que sinto aqui dentro É tão lindo e sincero Eu amo você Eu queria Ter a coragem Pra lhe dizer Eu não posso esconder o que sinto Mas a minha verdade Eu não sei dizer DJ Reinaldo Remises Produções e eventos Eu estou ficando alucinado Apaixonado Sem poder dizer Tem andado-se meio calado Escondendo o olhar Pra ela não perceber Ela mexe com meus sentimentos Eu conto as horas querendo te ver Essa paixão mudou a minha vida Meu Deus, eu não sei Deixei acontecer E agora Fico sonhando com essa mulher E é tão forte as batidas no peito Meu Deus, quanto ela está perto de mim Professora Não me julgue se não entender O sentimento que sinto aqui dentro É tão lindo e sincero Eu amo você Eu queria Ter a coragem Pra lhe dizer Eu não posso esconder o que sinto Mas a minha verdade Eu não sei dizer Professora Professora Não me julgue se não entender O sentimento que sinto aqui dentro É tão lindo e sincero Eu amo você Eu queria Ter a coragem Pra lhe dizer Eu não posso esconder o que sinto Mas a minha verdade Eu não sei dizer Desce cerveja dois copos nessa mesa de bar Eu e o meu coração Eu e o meu coração Vamos nos embriagar Eu choro Eu e o meu coração Aí embriagado Eu choro Aí embriagado Eu choro Aí embriagado Eu choro DJ Reinaldo Mas eu sei Mas eu sei que ela não me quer Mas eu sei que ela não me quer Eu pisei na bola Eu pisei na bola Garçom deixa eu dormir Aqui nesse bar Se eu vou pra casa Ela não está Aí embriagado eu choro Ricardo Barracks, o amor do Brasil Você me fez sofrer, você me fez chorar Agora arrependida quer voltar Você não deu valor na minha paixão Você brincou, você sorriu, me machucou Agora tem alguém tomando seu lugar Agora encontrei um novo amor Agora tem o amor que você não deu Sai fora, eu não sou brinquedo seu Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Já tem um novo amor em seu lugar Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Você nunca soube o que é amar Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Já tem um novo amor em seu lugar Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Você nunca soube o que é amar DJ Reinaldo Remixes, Produções e Eventos Você me fez sofrer, você me fez chorar Agora arrependida quer voltar Você não deu valor na minha paixão Você brincou, você sorriu, me machucou Agora tem alguém tomando seu lugar Agora encontrei um novo amor Agora tem o amor que você não deu Sai fora, eu não sou brinquedo seu Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Já tem um novo amor em seu lugar Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Você nunca soube o que é amar Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Já tem um novo amor em seu lugar Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Você nunca soube o que é amar Você nunca soube o que é amar O amor do Brasil Ei, eu não sei se estou certo ou errado Meu coração fica encantado Toda vez que você passa aqui Ei, vem trazer minha felicidade Vem viver um amor de verdade Meu coração, ele é todo seu Vem amor, deixa esse homem mostrar como faz Vem amor, nem vai lembrar do que ficou pra trás Dos amores que você viveu Vamos viver esse amor tão bonito Até parece que já tava escrito Nas estrelas também no céu Do meu coração Nas estrelas também no céu Do meu coração Nas estrelas também no céu Nas estrelas também no céu Do meu coração Hey, eu não sei se estou certo ou errado Meu coração fica encantado Toda vez que você passa aqui Ei, vem trazer minha felicidade Ei, vem trazer minha felicidade Vem viver um amor de verdade Meu coração, ele é todo seu Vem viver um amor de verdade Vem amor, deixa esse homem mostrar como faz Vem amor, nem vai lembrar do que ficou pra trás Dos amores que você viveu Vamos viver um amor de verdade Vamos viver um amor de verdade Vamos viver esse amor tão bonito Vem viver um amor de verdade Ainda estou ligado, naquele amor que a gente fez Muito apaixonado, e desse amor quero outra vez Seu corpo atraente, sensível me fez confecer Seu beijinho ardente, eu nunca mais vou esquecer Eu te amei demais, e lhe entreguei meu coração Outro alguém jamais, me fez sentir tanta emoção Diz que vai voltar, eu juro vou lhe prometer Só vou desfrutar, a vida inteira com você Ainda estou ligado, naquele amor que a gente fez Muito apaixonado, e desse amor quero outra vez Seu corpo atraente, sensível me fez confecer Seu beijinho ardente, eu nunca mais vou esquecer Eu te amei demais, e lhe entreguei meu coração Outro alguém jamais, me fez sentir tanta emoção Diz que vai voltar, eu juro vou lhe prometer Só vou desfrutar, a vida inteira com você Ricardo Batts, o amor do Brasil Hoje quando acordei Eu estava pensando em você Lembrando dos nossos momentos E isso só me faz sofrer Você foi embora, pra nunca mais Me deixou sozinho, eu sofro demais Sem o seu amor Eu não posso mais, viver assim, sem você Vou levando a vida, mas eu não consigo te esquecer Volte amor, é tão difícil ficar sem você Volte amor, que desse jeito eu não sei viver Eu não sei viver Eu não sei viver Eu amo você Hoje quando acordei Eu estava pensando em você Lembrando dos nossos momentos Lembrando dos nossos momentos E isso só me faz sofrer Você foi embora Você foi embora, pra nunca mais Me deixou sozinho Me deixou sozinho Oh, volte amor Oh, volte amor É tão difícil ficar sem você Oh, volte amor E desse jeito eu não sei viver Eu não sei viver Eu não sei viver Eu amo você Eu não sei viver Eu não sei viver